E para divertir para todo mundo 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 Preciso de um voluntário Os outros podem demandar Muito bem, Sargento do Bixote Você vai se tornar No maior herói da polícia montada Mamãe, senhora, eu não sabia que eu... Agora não é hora para conversas Para prender o homem Não esqueça do nosso lema Prendemos nosso homem Não esqueça disso Oh, querida, oh, querida Oh, querida Clementina Tinha jeito de matar Oh, meu Deus Essa canção acabará me matando Oh, querida, oh, querida Oh, muito obrigado Pequeno Cãozinho Ouvindo cantar até amargar Brinquedos Trolls Apresentaram Não se chate sua turma legal 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 Não se chate sua turma legal